Olá amigos, bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série Critérios para viver bem a nossa fé. Hoje vamos mergulhar nas virtudes cardeais, os pilares que sustentam uma vida ética e cristã autêntica. Encontramos as virtudes cardeais bem elaboradas no Cascismo da Igreja Católica nos números 1805 a 1809. Você já se perguntou como navegar pelas complexidades da vida com sabedoria e integridade? Hoje, as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança são como um GPS moral, guiando-nos em direção a uma vida plena e significativa. A prudência nos ajuda a discernir o bem em cada situação. A justiça nos ensina a dar a cada um o que lhe é devido. A fortaleza nos capacita a enfrentar desafios com coragem. E a temperança nos equilibra moderando nossos desejos. Juntas essas virtudes formam a base de uma vida ética alinhada com os ensinamentos de Cristo e da Igreja. Vamos explorar como podemos cultivá-las e aplicá-las em nosso dia a dia? Obrigado por assistir.